Esta segunda-feira, dedicada por cada campanha a avaliar os resultados e os recados das urnas, coloca São Paulo e Minas no centro das atenções e das análises de cada lado. É óbvio que a vantagem de Bolsonaro, de 1 milhão e 700 mil votos em São Paulo, ajuda a explicar a frustração dos petistas que esperavam vitória no primeiro turno, reforçados pelo erro das pesquisas. Some-se a isso o resultado em Minas, que em vez dos 20 pontos previstos, veio com 5, 5 de frente contra Bolsonaro. Aí estão dois dos campos preferenciais da disputa neste segundo turno. O clima geral deste dia seguinte, deste day after, sinaliza também o que não era difícil de prever. Teremos um segundo turno intenso, acirrado, agressivo. O que se espera é que as inevitáveis trocas de acusações não tomem de novo o lugar do que mais interessa e que tem faltado faz tempo, que são os programas, as ideias, as soluções para os problemas do país. Tudo isso faz crescer, mais do que em anos eleitorais anteriores, a expectativa do primeiro debate entre Lula e Bolsonaro neste segundo turno. Mais um dia e cinco na Band.